Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan Kinara para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, quinta-feira, dia 12 de janeiro, estou aqui no servidor chinês para mostrar para vocês no vídeo de hoje o desempenho, como é que está aqui essa versão, já provavelmente versão final da Serafina, que chegou ontem aqui nos duelos sagrados da China, então ela teve ali uma participação muito rápida no servidor de teste, ela chegou apenas nesta terça-feira e no dia seguinte, em 24 horas, ela já estava agendada aqui para chegar nos duelos sagrados da China. Aqui na China vai ser o banner da semana que vem, dia 18, deve ficar duas semanas, e lá no global, para a gente, é bem provável, 99% de certeza de que seja o banner para a gente do dia 25 de janeiro, daqui a duas semanas, tá? Teve algumas mudanças aqui, eu até deixei aqui um pequeno spoiler na capa do vídeo de hoje, então já peço para vocês deixar o like, se inscrever no canal, se puder compartilha, eu só tenho a agradecer pelo apoio de vocês aí, com o crescimento do canal, com o engajamento do canal, e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho muito bacana, em conjunto, sempre, tá? Antes de mais nada, quero agradecer aqui o Clever, né? O Clever, ele forneceu para a gente aqui, sem pensar duas vezes, né? Na maior boa vontade do mundo, a conta dele da China, Então, eu acho que dos brasileiros, atualmente, é o cara que tem a conta aqui mais ativa, mais forte, nos servidores chineses, ele faz isso super de boa, com o intuito de ajudar os criadores de conteúdo, já ajudou muita gente antes, e hoje aqui está ajudando a gente, então Clever, um agradecimento especial aí, muito obrigado por oferecer a continha aqui, para a gente fazer os conteúdos, tá? Pessoal, vamos lá, eu joguei aqui algumas partidas com a Serafina, Joguei aqui antes de gravar o vídeo, para tentar já pegar o material para vocês, e aí mostrar ali, pelo menos duas partidas, onde o desempenho da Serafina foi bastante impactante, em duas formações diferentes, tá? Antes de mostrar o replay, eu queria só apontar aqui para vocês, que ela teve dois ajustes ali, interessantes, comparando a versão dela de terça-feira, lá no servidor de teste, com essa versão dela aqui de agora, dos duelos sagrados. Quais foram essas duas alterações, que foram alterações muito boas? A primeira alteração foi aqui na segunda skill, a skill de custo 1 de energia, que é aquela skill do raio, que fica pulando ali em diversos alvos, tá? Lá no servidor de teste, essa skill, ela estava fazendo o dano no alvo que você selecionava, e ela sempre ficava alternando apenas com o adversário que era mais rápido do alvo que você escolheu. E aí ficava alternando só entre esses dois, um ataque em cada um deles. Aí vai de 4 até 12 ataques, depende aqui um pouco de RNG, depende um pouco aqui de acerto de status, e de um pouco de sorte também, tá? Aqui nos duelos sagrados, nessa versão atual dela, eles arrumaram, tá? E agora está funcionando igual estava descrito no texto desde o começo. Então você seleciona o alvo, e esses ataques aqui, múltiplos, eles vão alternar nos dois adjacentes. Então você pode acertar o alvo que você escolheu, o que jogou antes dele, e o que vai jogar depois dele. Então é como se fosse ali os dois personagens, o anterior e o próximo daquele alvo que você selecionou. E aí ele fica alternando também, nunca vai repetir dois ataques no mesmo alvo de forma seguida. Então esse foi o primeiro ajuste, tá? Na minha opinião é um ajuste muito positivo, porque você consegue usar de forma estratégica, pra de repente ali, causar dano e tentar finalizar ou congelar um alvo escondido pelo véu. Vai ser uma opção muito boa também contra a Keno de Gêmeos, que fica escondido. E principalmente também, eu acho que aqui é o principal destaque, quando você estiver enfrentando times que tem alone, tá? Então imagine o alone com pouca vida e escondido. Aí você bate no alvo ali que joga antes do alone, e aí alguns ataques ali, com certeza, vão atingir o alone. E você pode matar ele ali, mesmo escondido, e acabar com os planos do teu adversário, tá? Então esse foi o primeiro ajuste. E o segundo ajuste aqui, que também é muito interessante, e aí já faz a Seraphina ser muito mais impactante pro meta, tá? É com relação à terceira skill, que é a passiva, que é aquela tsunami dela, tá? No servidor de teste, pessoal, é a questão da cura. E você só pega se a habilidade estiver no nível 4 ou no nível 5. No 3 pra baixo, não tem cura. Mas lá no servidor de teste, essa cura só tava indo pro seu aliado com menor HP. Então toda vez que você enchia os 100 pontos da sua barra, e ela soltava ali a tsunami de forma passiva, sempre procava ali uma cura, só no seu aliado que tivesse com menos vida, tá? Essa era a versão dela no servidor de teste. Aqui nos duelos sagrados, isso aqui foi aprimorado, tá? E agora essa cura, ela tá pro seu time inteiro. Então isso é uma grande mudança, né? Essa skill, a gente até cogitava deixar só no 3, porque a cura era num aliado só, mas agora não. Agora ficou muito melhor. Então essa cura dela, se a sua habilidade estiver no 4 ou no 5, ela vai curar o seu time inteiro. Aí com a skill no 4, é 50% do dano que você causou com a onda, e com a skill nível 5, é 60% do dano que você causou na onda, como cura pra própria Seraphina e pra todos os seus aliados, tá? Então essas são as duas alterações que tiveram, comparando a versão do servidor de teste com a versão dos duelos sagrados. Ela pode ser ajustada ainda? Sim, né? Geralmente, quando ela for anunciada como banner, existe ali uma pequena possibilidade da Tencent ali querer aprimorar, querer equilibrar alguma coisa. Então essa aqui ainda não é a versão final dela, mas é a versão mais atual, tá? Agora sim, vamos lá pros replays, né? O primeiro replay que eu vou mostrar pra vocês, se eu não me engano, eu vou estar usando essa formação aqui, bem defensiva, tá? Então Atena, o Odisseu de Reparo, Thanatos, Manigold, Rachum e a própria Seraphina. E no outro replay, eu acredito que eu vou estar usando aqui com vocês, eu acho que é essa composição aqui, é com o Kenon, Toro Divino, Seraphina, o Rachum, o Nerus e o Camus Divino, né? Tentando aqui fazer uma combinação com o time de gelo, ok? Então deixa eu pegar aqui pra vocês, a gente vai mostrando o replay e passando aqui por cima. Tá muito legal a Seraphina, tá? Ela é uma versão aprimorada do Poseidon, então ela de fato ali se encaixa bastante no meta atual, faz bastante coisa, joga bastante de forma passiva, e ela como função de utilitária, de controle, esses 20% de chance de congelar o tempo todo, é muito chata, e pode ter certeza aí que vai impactar bastante a chegada dela no meta atual, a partir aí do finalzinho do mês, começo do mês que vem, tá? Aqui enfrentei um adversário que tinha até um Kardia, né? Então bem curioso aqui, ele usa o Defteros pra encher a barra completa do Kardia, tá? Esse Kardia já vai se transformar logo, logo, e aqui a gente vai só observando por enquanto, tá? O adversário era muito mais rápido do que a gente, a gente estoura aqui uma barra do Tanatos, aqui a gente já encheu a barra da Seraphina, e ela já soltou ali a sua primeira Tsunami, né? Coloco aqui os Segredos, dou um ataque básico com o Tanatos, abro aqui o plano do Amani Gold, o Kardia, maravilhoso, só que não, abriu ali o seu plano, né? A sua barra. E aqui eu uso uma skill de dano, e vocês podem ver que eu quase finalizo o Kardia, e eu consigo congelar o Kannon, mesmo com ele invisível, tá? Então aqui, já essa vantagem, dessa segunda skill já ajustada, podendo bater nos dois adjacentes. Então consegui ali, travar o Kannon, mesmo com ele invisível, tá? Aqui o Tanatos estoura a barra mais uma vez, o Amani Gold dele aqui vai me assustar bastante, né? Causou bastante dano. E aqui a gente já estoura uma segunda de Tsunami passiva, e ali vocês podem ver que eu consigo travar, sem fazer nada, sem ser no turno da Seraphina, eu consigo congelar a Pandora Marechal, tá? Coloco ali a skill de controle nela, solto uma terceira, uso ali a skill de dano, né? ofensiva. E não deixo ali a Pandora Marechal usar a sua skill de reviver, né? Então evitei ali que o adversário pudesse trazer um aliado dele de volta pro campo, tá? Então nessa partida, claro, Tanatos e Amani Gold são muito fortes juntos, né? Mas a Seraphina, ela conseguiu ali praticamente fora do turno dela, né? Praticamente sem agir, só pelas ondas que ela foi, soltando passiva, apanhando, né? Do adversário, estourando a sua barra e soltando a onda, a gente conseguiu congelar o Kenon, mesmo invisível, e a gente conseguiu ali na segunda vez congelar a Pandora Marechal e não deixar ela jogar, tá? Então aqui, é claro que ela não foi super impactante, mas facilitou bastante aqui pra que o resto do meu time conseguisse direcionar a vitória pro nosso lado, tá? Então aqui é o primeiro replay que eu trago pra vocês como destaque. E aqui, um segundo e último replay é mais pra mostrar pra vocês aqui como é que tá o desempenho dela, né? Aqui nos duelos sagrados. A gente vai trazer bastante material pra vocês ainda aqui sobre ela, né? Mas aqui já foi uma partida um pouquinho mais chata, um pouco mais estratégica e a função dela aqui, a importância dela nessa partida já foi muito maior, tá? Aqui enfrentei um time muito mais agressivo, né? Com o Artemis. Tentei trazer o Camus Divino pra jogar junto comigo, mas o adversário não vai deixar com que isso aconteça, tá? Então ele já começa aqui abrindo a reversão no meu Camus, já me atrapalha bastante. Coloca ali o nosso Oneros dentro do exílio da Pandora Comandante, né? Ele tenta matar o nosso Camus, mas não consegue, ele tá de fúcsia. Coloca uma semente na nossa Seraphina, sem problema nenhum. E aqui a gente opta por tirar a alma da Persephone, né? Que é o personagem mais tanque lá do outro lado. Aqui eu ligo a skill do Coral, que é a skill defensiva, né? Então aumento aqui as resistências, vou tomar menos dano e protejo o meu time inteiro, tá? Dei sorte ali de congelar a Pandora com o básico do Camus. O adversário liga o brilho, não consegue jogar com a Pandora nem com o Keno, né? E aqui a gente já começa a castigar essa Persephone do adversário. Ele tenta estourar aqui, acho que talvez no desespero, né? Porque a Persephone já ia morrer. A nossa Seraphina vai soltar a sua onda ali logo, logo, né? Tá com a barra ali quase cheia. Congelamos o Alone no ataque básico da Seraphina, tá? Aqui a gente solta a onda de forma... A gente usa a skill de dano, congelamos ali o Doku e a gente coloca um gelinho também no pé da Artemis. Estouramos a nossa barra e a gente congela de forma passiva a Artemis em definitivo e o Keno mais uma vez, tá? Uso aqui o Exílio já deu tempo de carregar uma outra onda, né? Não deixo a Pandora jogar mais uma vez. Vou usar o meu véu aqui na Seraphina só pra desencargo de consciência, né? Tiro a alma ali do Alone ele já foi transformado, né? Mas aqui o Alone um dos personagens mais incríveis desse jogo, né? Ele é muito roubado. É, ele começa a dar bastante trabalho pra gente. Consegue aqui eliminar o nosso Camus então a gente perdeu ali o Double Gelo, né? Eu tento aqui matar o Alone mas não consigo ali mesmo escondido, né? Faltou um pouco ali de dano e aqui ativei aquela situação que ninguém gosta, né? Ativar a árvore do Alone e deixar ele jogar. Então ele mata aqui ele marca o nosso Aldebaran e o Boneiros e aí vai chegar a vez aqui da nossa querida Seraphina ela solta uma terceira onda passiva dessa vez não congelou ninguém mas agora chega a sua rodada de agir, né? Vou usar a skill de dano consigo congelar o Alone ali no RNG nos famosos no famoso 20% então o Alone não consegue jogar aqui com o Alone controlado ficou muito mais fácil, né? A gente consegue finalizar o Alone matamos a Artemis matamos ali também a Pandora Comandante e no ataque básico a gente consegue finalizar com o nosso Keno então aqui nessa partida tentando utilizar ali essa combinação de Seraphina com Camus Divino não deu muito certo porque o adversário não deixou por causa da Artemis mas vocês podem ver que nessa partida que foi um pouco mais longa a Seraphina mais uma vez de forma passiva ajudou bastante colocando ali alguns congelamentos passivos, né? No começo da partida usei a skill defensiva que é a do Coral então deu pra segurar bastante dano, né? e ali de forma ativa usando a skill de 1 de energia, né? a skill ali de raio já com ela corrigida nessa versão atual dela aqui dos Sagrados consegui ali controlar bastante o Alone e a gente conseguiu aqui trazer a vitória pro nosso lado, né? Ela não causa muito dano pode ver aqui que o Keno causou mais dano do que ela o próprio Aldebaran também causou mais dano do que ela mas pelo menos por enquanto nesses testes que a gente tem feito desde ontem aqui na China, né? nos Sagrados ela tá se demonstrando ser uma utilitária muito chata então ela é aquela personagem que parece que não causa muito dano parece que não é muito efetiva mas ela vai virar algumas partidas aí perdidas esse fato dela agir e já se transformar numa máquina de congelar de forma passiva de forma ativa dentro do turno fora do turno essa parte pelo menos por enquanto é o que mais me chama atenção e essas melhorias que tiveram aqui pra essa versão de agora principalmente a cura quando você usa a onda de forma passiva essa cura pro time inteiro me chamou bastante atenção tá? pessoal é mais ou menos isso por enquanto qualquer mudança com relação as mecânicas da Seraphina a gente traz pra vocês nos próximos vídeos tô gostando bastante né? podem ficar tranquilos logo logo a gente solta pra vocês ali uma projeção de upskills dá pra montar algumas versões com poucos livros né? as versões mais caras de livros vão ser muito eficientes também e trago pra vocês também ali algum guia de cosmos ali pra vocês já começarem a se preparar pra chegada dela lá no nosso servidor global tá? pessoal é isso né? espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários como é que tá o sentimento de vocês aí com relação a ela estão gostando não estão gostando quero saber o feedback de vocês aí aqui nos comentários tá? deixa o like se inscreve no canal uma ótima quinta-feira tamo junto aquele abraço e fui! tchau